A batata do sul e o da guarda sem fim Deve de errar, de rei se for E nos que eu confitei A batata do sul e o da guarda sem fim Eu fui de novo, mas tem de jamais É o estrangeiro de mim que não passaram Isso aqui, mas tem de jamais É o estrangeiro de mim que não passaram Isso aqui, não vale Completamente inormais Mas tem de ser em conta e desistir Digo soberano e fiel A nossa palavra também não desiste Completamente inormais Nunca morrerá Nunca morrerá Nunca soberana Nunca morrerá Jura, 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 jura Jura vira, jura vira, jura vira, jura vira Não passa, mas a palavra não passará Não passa, mas a palavra não passará E eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo E eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas comente a palavra do Senhor Jesus Viverá para sempre Contra o meu, eu te amo, eu te amo, eu te amo E se for, nos beijos não contactei Mas comente a palavra do Senhor Jesus Viverá para sempre Comente a minha, şu benedir, jura vira, jura vira Não passa, mas comente a minha Comente a minha, şu benedir, jura vira Não passa, mas comente a minha Comente a minha, como penetra w ll Às br às brusias Mas como o Senhor não existe Filho soberano e fiel Com a sua palavra também não existe O plano verdadeiro O plano verdadeiro Einstein Bob Marley Elvis Presley Michael Jackson São passados de pessoas normais Completamente normais como eu gostei Mas como o Senhor Jesus Cristo não existe em me ensinar Mas como o Senhor não existe Filho soberano e fiel Com a sua palavra também não existe O plano verdadeiro Nunca morrerá Nunca morrerá Não, não Nunca morrerá 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 Obrigado.